Eu não sou boa influência pra você Ando distraído entre as nuvens Coleciono botecos sombrios Você nunca vai fugir comigo Madrugada pra beira da praia Dizes com quem andas e eu digo Que não és a minha laia Eu não sou boa influência pra você Nunca rezo antes de dormir Sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traço versos Me apresso em passos lentos Não vou ser eu Quem vai mudar Teu jeito de Tentar viver Tão certinha Tão certinha Direitinha Direitinha Sem defeitos Tão defeitos Não vou ser eu Quem vai fazer Você descer Do salto Pra te olhar do alto Pernas de pau Pernas de pau De palhaço Me rir Eu não sou boa influência pra você Ando distraído entre as nuvens Coleciono botecos sombrios Você nunca vai fugir comigo Madrugada pra beira da praia Dizes com quem andas E eu digo Que não és a minha laia Procurar sua turma Cachorro É